Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 56ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 24 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma remota ou presencialmente, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, Valda Seasa, o senhor deve ter visto, no dia de ontem e de hoje, matérias televisivas e jornalísticas, jornalismo impresso ou digital, dizendo, senhor presidente, que o parlamento fluminense tinha aprovado em plenário em frações de segundos, em frações de segundos, salvo eu de memória, 15 ou 17 segundos, um projeto de lei complementar que continha todos os dispositivos relativas à aplicação das emendas individuais impositivas, inclusive as especiais, que na matéria foi intitulada de emenda PIX. Sr. Presidente, se é uma coisa que eu sou atento, é a pauta. As pautas de plenário são publicadas às sextas-feiras no final do dia, entre 17 e 19 horas. Estas pautas, eu distribuo pelos meus assessores jurídicos que me devolvem impreterivelmente com as suas sugestões no sábado até às 14 horas. E sábado à tarde ou domingo, dependendo da minha agenda, eu leio todas as pautas, analiso se vou votar sim ou não e produzo emendas. Jamais chego aqui em plenário sem conhecer a pauta. Há muitos e muitos anos. E jamais voto alguma coisa em 15, 17 segundos. Vamos falar sobre especificamente essa questão. O senhor também vai lembrar que em 2019, 2019, nós estamos em 24, há cinco anos atrás, esta Casa aprovou, no dia 18 de dezembro, a Emenda Constitucional 75 de 2019. e que naquela data foi promulgada. Esta Emenda Constitucional introduz na Constituição do Estado os artigos 209 e 210. E, especificamente, o artigo 210 diz o seguinte. Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa. Esse é o capítulo do artigo. Aí foi introduzido o parágrafo 9. As emendas individuais e de bancada de parlamentares por regiões de governo ao projeto de lei orçamentada serão de 0,37% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, dos quais serão, no mínimo, 30% destinado ao serviço de saúde e, no mínimo, 30% para a educação. Sabe bem, V. Exª, Sr. Presidente, que emenda constitucional é discutida e votada em dois turnos, dois turnos, e tem que ter 42 votos favoráveis. E isto aconteceu, Sr. Presidente, não foi em 17 segundos, foi em 2019, através de emenda constitucional. Continuamos. Durante cinco anos, essa Casa ficou discutindo se poderia ou não, se deveria ou não, incluir no seu orçamento as emendas impositivas. isso foi discutido durante cinco anos. No ano de 2014, em reuniões que aconteceram no Colégio de Líderes, e V. Exª as assistiu, foi decidido que o presidente da Casa ia contactar o governador para levantar a hipótese de implementar, implementar para o orçamento de 2024. 2024. Eu falei 14, mas 2024. Veja o senhor. A emenda constitucional de 2019. A discussão no Colégio de Líder foi em 2014. Então, se resolveu regulamentar a emenda constitucional de 2019. Então, foi preparado um projeto de lei complementar que foi de autoria do presidente Bacelar, mas foi construído pela assessoria orçamentária da Assembleia e pela Secretaria de Planejamento do Estado. Dito isso, foi protocolado em 10 de 5 de 2024, mês 5, é mês de maio, 10 de 5 de 2024, em maio de 2024, foi protocolado o projeto de lei complementar 27 de 2024. No dia 14 de maio, foi pedido pelo autor, o presidente, fez o requerimento de urgência. Veio a pauta para a primeira discussão em 16 de maio de 2024, em primeira discussão. O projeto foi discutido, recebeu 22 emendas. Eu fui autor de seis emendas e, por via de consequência, saiu de pauta. Cadê os 17 segundos, senhor presidente? Já passamos anos. Em seguida, no dia 4 de junho de 2024, o projeto voltou à pauta para a segunda discussão, isto é, para que o plenário discutisse e votasse as 22 emendas. A comissão, os pareceres, em regime de urgência, senhor presidente, são colhidos em plenário. Deu parecer pela CCJ, sobre as 22 emendas, o deputado doutor Serginho, vice-presidente da CCJ, acolheu uma tantas emendas e rejeitou outras. Das minhas três, das minhas seis, três foram acolhidas. Em seguida, foi votada a matéria que foi a sanção em 6 de junho, de 24, 6 de junho. Senhor presidente, o senhor conhece isso. Depois que vem o substitutivo da CCJ, com redação final, o plenário tem que aprovar, mas não cabe mais discutir nem emendar. Aí leva pouco segundo mesmo. Ou se aprova, ou alguém diz assim, voto contrário. Só cabe isso, porque já passou em primeira, já passou em segunda. Ou ele referenda ou vota contra. Aí pegaram a imagem desse momento e dizem assim, um projeto dessa envergadura levou 15 segundos, os senhores deputados aprovaram e não falaram nada. Pô, a gente está discutindo isso desde 2019. O importante, e eu sou a favor total da transparência, da crítica, do debate, mas contando a história verdadeira. Bom, saiu aqui no dia 4, foi a sanção do governador. E o governador sancionou a matéria e foi publicada no DO no dia 7 de junho de 24. e o projeto de lei, que era o complementar, que era o 27 de 24, passou a ser a lei complementar 219, de 7 de junho de 24. Aí as matérias dizem assim, os deputados aprovaram mesmo com o voto do ministro Flávio Dimo, referendado pelo colendo do Supremo Tribunal Federal. Volto a dizer, a lei foi publicada em 7 do 6 de 24. A decisão do ministro Flávio Dino na ADI 7695 foi no dia 8 do 8 de 24. Dois meses depois. Ora, se tiver alguma coisa na decisão do Supremo que a lei complementar anterior esteja contrariando, fácil, se modifica a lei anterior. mas quando você faz uma lei, você não pode adivinhar o que lá na frente o Supremo vai decidir. Então, estou falando só de forma, senhor presidente, não estou falando ainda de mérito. O artigo da emenda constitucional definiu o valor da emenda no seu parágrafo 9 do artigo 210 da emenda constitucional 7519 e diz que cada parlamentar teria o direito de fazer uma emenda total, sendo 30 para a saúde e 30 para a educação, de 0,37 30%, 0,37% da receita corrente líquida. Então, coube em 2024 cada parlamentar fazer um conjunto de emendas respeitando a lei complementar e respeitando a emenda constitucional no valor de 2.718.593 reais, que é uma emenda, um conjunto de emendas muito curtinho, senhor presidente, ainda mais se você imaginar o orçamento da União e o próprio orçamento do Estado, que bate quase a casa de 100 bilhões de reais. Mas, continuando, senhor presidente, se somar a emenda dos 70 parlamentares em 2024, nessa regra de 0,37% da receita corrente líquida, conjunto das emendas atingiria na ordem de 190 milhões de reais. Conjunto das 70 emendas, volto a dizer, para um orçamento que beira a ordem dos 100 bilhões de reais. Então, a primeira questão é da forma. Agora, vamos no mérito. Na forma, tudo isso, eu não inventei isso. Isso eu tirei do sistema. Está no sistema. O sistema é testemunha ocular da história. Agora, no mérito. Antes de 2014, senhor presidente, o orçamento não tinha emenda impositiva. Em 2014, já tem, mas ainda não foi utilizada. não tinha, até 2024, desculpe, não tinha emenda impositiva. E eu pergunto, teve algum escândalo na aplicação do orçamento público até 2024? Eu diria, a vossa excelência, que quase todos os anos. E não tinha emenda impositiva de deputado. Teve tanto escândalo que o Rio de Janeiro passou a ser alvo de tudo. Não tinha emenda impositiva. Eu, particularmente, agora estou no mérito, sempre rejeitei muito a emenda impositiva, exatamente porque eu verifico que possibilitaria, muitas das vezes, haver desvio, como já existe sem ela nos orçamentos. Mas vamos no mérito. Mas eu comecei a estudar e analisar essa matéria. Imaginem, até agora não aconteceu emenda impositiva nenhuma. O orçamento vem para casa, eu sou um deputado de oposição, acho que um investimento é importante, eu emendo no orçamento, não é impositiva. E aí, consigo aprovar a emenda? Aprovei a emenda. Ela vai acontecer, seu presidente? Eu sendo deputado de oposição? Não. A emenda não é impositiva, o orçamento é autorizativo, o orçamento é autorizativo, a minha emenda será devidamente remanejada. E aí, o que acontecia na prática? Governo, eu estou falando qualquer governo, em tese, tem sua base de apoio. O orçamento é autorizativo. Você faz a emenda no orçamento, o governo libera para quem ele quiser e bem entender. Libera para os seus e os outros chupam o dedo. Aí, vamos examinar, tem dois tipos, dois não, tem diversos tipos, mas os dois mais claros. Os parlamentares de voto de opinião e os parlamentares de voto distrital, fazendo uma dicotomia, porque ninguém é totalmente de opinião e ninguém é totalmente distrital. Estou fazendo só para ficar claro. Deputado de opinião, como, por exemplo, eu exerço o meu mandato, a emenda impositiva não é tão importante. mas um deputado distrital que tem sua base em dois, três, quatro municípios ou tem sua base quando for na capital a uma meia dúzia de bairros, que alguns bairros têm muito mais população que um município só. A demanda distrital pode ser a drenagem, a pavimentação, a iluminação pública, a praça pública, que são demandas municipais. Mas pode ser uma escola de segundo grau, pode ser um hospital, pode ser um projeto de segurança presente. Se o deputado distrital de oposição ele não leva nada para a comunidade do distrito dele. E que diabo de democracia é essa? Que uns podem acessar o orçamento e outros parlamentares não o podem. E a emenda impositiva se feita com toda transparência e rastreabilidade e que seja acompanhada e auditada pelos tribunais de contas igual aos direitos. Então, é isso que me fez votar favorável a esse projeto. E essa minha conscientização não se deu em 15 segundos, não, senhor presidente. Foi cinco anos para isso. E eu sempre externei esses meus pontos de vista a todos. Eu não escondo meus pontos de vista. bom, mas aí eu me pergunto, a nossa lei complementar cuidou da rastreabilidade? Ela cuidou da transparência? Eu diria, vossa excelência, que sim, que sim. E não vou só dizer que sim, como vou ler. O artigo 16 ao artigo 23 cuidam de muitos aspectos. O artigo 16 diz o seguinte, da lei complementar 219 de 6 de junho de 24, que regulamentou o parágrafo 9 do artigo 210 da Constituição do Estado. Os autores das emendas, os autores da emenda, nós, terão acesso ao sistema integrado de gestão orçamentária financeira e contábil, Ciaf Rio, ou outro sistema que venha substituí-lo no âmbito da administração público-estadual para acompanhamento das emendas individuais impositivas. Emenda individuais impositivas abrange a emenda especial, que eles chamam de emenda PIX, e eu vou explicar por quê. Então, no sistema, eu posso saber, deputado Valda Serra, que emendas o senhor fez, se foram realizadas ou não foi, porque o sistema não escolhe dono, você entra e tem todas as informações. Bom, 17. O município beneficiado com transferência especial deverá fornecer as informações necessárias para verificação da aplicação dos recursos quando demandado pelos poderes executivos e legislativos. Aí, foi criticado porque ele tem que fornecer as informações e o município quando demandado. Evidente que tem que ser demandado. Ele é um município que precisa ser mandado para responder, porque o Tribunal de Contas, eu vou ler daqui a pouco, já tem o dever de fiscalizar. E essa transferência especial, quando é feita, o município tem que abrir uma conta específica, está no texto da lei, exatamente para não se misturar com toda a conta geral do Tesouro Municipal. mas continuando. Artigo 18. As transferências oriundas às emendas individuais impositivas comporão relatório de prestação de contas do governo. Relatório de prestação de contas do governo é anual e vem para essa casa. E lá ele vai até rolar isso tudo. Então, ele tem que acompanhar, porque, como já está dito, também na lei complementar, ou pela CEPLAG e ou pela Fazenda por ambos. Porque é dinheiro do orçamento do Executivo. Então, tem que estar nas contas de gestão. Mas, continuando. artigo 19. Caberá aos municípios, evidentemente, os beneficiados, caberá aos municípios beneficiários prestar conta dos recursos recebidos na forma de transferência especial, que é aquele título de emenda PIX, aos respectivos tribunais de contas, de acordo com a legislação em vigor. E por que está tribunais de contas no plural? Porque são dois tribunais de contas. O do Estado, que fiscaliza 91 municípios, e o TCM, Tribunal de Contas de Município, que fiscaliza o município da capital. O que é que tem que escondido? O conto específico do tribunal está no sistema, vamos continuar. Nos casos em que o parágrafo único do artigo 20, artigo 20, seu presidente, está introduzido e fez parte de uma das emendas minhas, que foi acatada e também foi de outros deputados, foi emenda número 1, diz o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, fiscalizará, consoante a sua competência, a realização das emendas individuais impositivas. Reforcei que é dever do Tribunal de Contas fiscalizar. E no parágrafo único, nos casos em que o TCE verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legalidade e à legitimidade na execução das emendas individuais impositivas, providenciará a comunicação à presidência da alérgia. Então, senhor presidente, eu não vejo aqui como isso não possa ser fiscalizado. Pode. Pode haver deslize? Claro que pode. Pode-se macular o processo? Claro que pode. Quando não tinha emenda impositiva, era um escândalo atrás do outro. Por que que com emenda impositiva também não poderá haver? Mas não está impedida a fiscalização, não está impedida a transparência, nem a ação de ambos os tribunais de contas. Nem, tampouco, a ação da nossa comissão permanente de orçamento. Porque também é dever do parlamentar com o auxílio do Tribunal de Contas, isto é, da Constituição Federal e da Constituição do Estado, fazer o controle externo da administração pública. Então, senhor presidente, eu vim aqui a plenar do expediente inicial exatamente para fazer essa narrativa. E tudo que eu disse está no sistema. Eu volto a dizer, sou contra qualquer abuso, sou a favor da rastreadibilidade, da transparência, mas acho que tudo tem que ser fiscalizado com o máximo rigor possível, mas quando a gente for falar ou noticiar um tema, a gente tem que se pautar pela verdade. Senhor presidente, eu aprendi aqui que ser oposição é você debater tudo, emendar para melhorar os projetos que você tiver discordâncias. Emendado e melhorado, votar a favor. Se não concordar, votar contra. e como oposição, 90% das vezes, eu sou derrotado, mas eu procuro manter essa vigilância e o exercício desse controle. Mas, antes de mais nada, também há que se fazer justiça. E se fazer justiça é produzir textos, matérias, etc., de acordo com a realidade. e não como suposições ou noticiando um fato desconectado de todos os outros. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspendo a sessão.